A gente vai falar um pouco sobre o pulgão. Quando fala pulgão, nós temos três espécies. O Raffalozipium maïds, o Schizaphis grammin e o Melanaphis saccari. Esse último, o Melanaphis saccari, é o que realmente tem causado muito espanto aqui na nossa região. Na região norte de Minas e com certeza agora vindo a safrinha aí vai causar muito espanto para quem não se prevenir em outras regiões produtores de grama. O Melanaphis saccari foi identificado como praga do pulgão no Brasil há dois anos por meio de relatos da Embrapa, Universidade e outras instituições do estado de pesquisa. Diferentemente do Schizaphis grammin, do Raffalozipium maïds, que basicamente são vetores do mosaico, mosaico da cana, também é muito comum os outros pulgões na cana. Esse Melanaphis também pode atacar a cana, mas ele causa um dano muito mais severo no sorro. Muitos produtores, quando percebem o ataque do Melanaphis saccari, eles usam principalmente produtos a base de deltametrina. São inseticidas mais baratos que acabam controlando o lagarta e indiretamente controla o pulgão. O uso desse inseticida acaba piorando o ataque dessa praga. O que nós temos recomendado para o controle do pulgão seria o uso de inseticidas sistêmicos. E quando a gente tem que fazer esse uso? No Brasil, nós não temos produtos registrados para o sorgo sistêmico, que controla especificamente o Melanaphis saccari. Então, fora do Brasil, nós temos vários produtos que são registrados. Inclusive, esses produtos que tem no Brasil, mas sem registro. O que os produtores têm feito é monitorado o ataque de lagarta, lagarta do cartucho, e consequentemente também, indiretamente, o pulgão. De cunho prático, quando nós temos 20% das plantas atacadas por lagarta, a gente usa com o controle sistêmico. Atualmente, tem pulgão, tem lagarta, vamos usar o produto sistêmico. Quando? Desde o início do desenvolvimento da planta, até quando a gente conseguir pulverizar. Mas, geralmente, do início já é suficiente para controlar. Lembrando que a joaninha é o principal controle biológico do pulmão. Como vocês podem ver aqui, essa joaninha está parasitando o pulgão. E quando a gente usa o controle químico, a gente acaba eliminando também a presidência de joaninha, que não é bacana. Mas a joaninha, por si só, não consegue controlar o ataque de pulgão. Outro aspecto importante, quando a gente fala do ataque de pulgão, é muito comum, em algumas regiões, a presença do sorgo arundinácio, que é essa gramínea aqui. Esse sorgo arundinácio, além de dificultar o controle de plantas daninhas, serve de hospedeiro para boa parte dessas pragas e dessas doenças do sorgo. Como, por exemplo, o próprio melanafi sacari e outros pulgões. Então, é importante que o produtor elimine essas plantas da sua lavoura. Uma forma mais simples de eliminar esse tipo de lavoura é tentar fazer a rotação de culturas. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Mas a rotação de culturas com princípios ativos diferentes de epsida é uma boa prática para eliminar a presença do sorgo arundinácio, que pode servir de ponte verde para o ataque de pulgão. Aqui, do lado, nós temos uma lavoura de sorgo. São vários genótipos. Isso aqui é um teste de ensaio de cultivar e espacilagem. Percebam que esse material não encheu grão como deveria. Por que não encheu grão? Houve o ataque inicial do pulgão e não foi realizado o controle com os produtos sistêmicos. Além do pouco enchimento de grão, várias doenças secundárias a gente consegue observar. Além dessa presença de exudação da planta pelo ataque do pulgão, formando essa cloração mais arrochada, antraquinose nas folhas. Tudo isso diminui a área foliar, diminui fotossíntese, diminui a produção e, consequentemente, a rentabilidade da lavoura. E, consequentemente, a planta pelo ataque do pulgão e não foi realizado o controle com os produtos sistêmicos.